Eu sou o Douglas Márcio e vamos ver se a gente faz uma live bem legal aí pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar por aqui pra galera poder... A galera que for chegando por aí vai deixando aquele like, comentando e compartilhando aí. Deixa eu ver se aparece aqui. Engraçado que quando eu faço a coisa que não aparece já de cara aqui. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu fechar tudo aqui. Eita, seus vídeos... Está aparecendo aí Gabriel, veja lá, está tudo certinho aí. E por que não apareceu aqui pra mim? Quanto isso vamos dando uma boa noite pro João de Marcha, boa noite. O AGL aí sempre está presente na live, boa noite mestre, boa noite a todos. O AGL, salve, salve, quem que foi o primeiro ali que você falou? O João de Marcha. O João, o Marque, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. O João de Marcha. O Márcio Barbosa. Toda a galera que está chegando por aí vai deixando aquele like, comentando e compartilhando. O Luiz Biomax Jr. O AGL Tecnologia. O Márcio Barbosa. Aqui já está chegando, mandando like e esperando a chegada do Mavic 3 Cine. Opa, vamos falar sobre eles também. Tá? Essa semana foi meio corrida, hoje mesmo eu estava num trabalho danado ali. Então não deu pra fazer muitas pesquisas e ver muitos vídeos sobre o Mavic 3. Mas vamos tentar falar alguma coisinha sobre eles aqui. Até coloquei esses três drones aqui. Esse aqui é o Mini 2. Deixa eu até pegar a caixinha dele aqui. Esse aqui é o Mini 2 da Ação Entre Amigos. Que ele vem aqui, bonitinho. Da Ação Entre Amigos que vai ser sorteado na quarta-feira agora. Tá, galera? Então vamos ver pra onde vai esse Mini 2. Ele está sem ativar ainda. O Air 2S e o Mavic 2 Pro. E agora chegando o Mavic 3. E o Mavic 3 está pra vir em três versões aí, né? Entre elas a versão Cine. Que a AGL falou que provavelmente... Provavelmente não. Que ao que tudo... Opa! Caiu meu estileto ali. Ao que tudo indica, vai vir com um remote controller versão 2.0 aí. Então, vamos ver se vai superar o Mavic 2 Pro aí. E que vem aí com muitos recursos bons aí. Que pelo menos é o que está aparecendo ali. Tem as especificações dele ali. Quero ver se eu consigo acompanhar aqui. Opa! Fechei aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pra pedir pro Gabriel colocar na tela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que estava no jeito aqui. Eu acabei fechando aqui. Eu acabei fechando. Mas pelo visto, vai ser um dronezinho top mesmo, tá? Que a câmera dele vai ser o sensor de 4 terços. Ou seja, é uma polegada e pouco. Então, esse aqui já é de uma polegada. Esse também é de uma polegada. Esse aqui é... Só que esse um vai ser de uma polegada e pouco. 4 terços, né? Acredito que vai ser uma câmera muito boa. E a versão Cine vindo com o remote controller vai ser mais top ainda. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Opa! Cadê? Acho que... Cadê? Cadê? Aqui. Acho que é isso aqui. É... Quero ver se é isso aqui mesmo. É, é, é. Gabriel, coloquei na tela. Quero ver uma coisa aqui. Você mandou... Isso aí, isso. Esse aqui? Não, é, esse aí. Isso. Colocou lá no 3 lá. Fecha aí. Isso. Se quiser colocar aí o picture in picture lá. É, ó. Então, galera, ó. Tá aí na tela pra vocês mais ou menos o que vai ser. Esse aí já é o... As especificações técnicas dele, tá? Então, a temperatura de trabalho dele aí de 14 a 104 graus Fahrenheit aí, que dá de menos 10 a 40 graus centígrados. Tá? Frequência de operação. Ele vai trabalhar aí em 2.4 e 5.8. O... Ah, ele tem duas câmeras, ó. Uma telefotocâmeras, que tá o sensor CMOS de 1 barra... Espera aí, eu tô na... Eu tô em outra especificação. O que que é? Mude pra... Espera aí, deixa eu falar sobre essa primeira página aqui, que eu já tava na segunda aqui. Aí, a introdução dele, que é o manual do usuário aí pro Mavic 3 Cine, né? O quadcopter. Vamos ver aqui. Aqui tá falando sobre os sensores de obstáculo. Pode ver que o sensor de obstáculos dele aí, ó. Ele é bem arredondado, bem saltadinho. Pra vocês que me seguem lá no Instagram, vai falar que eu... Vai ver que eu coloquei lá ele, que ele é zoiudinho. Que ele tem o sensor bem redondo aqui. Que ele já cobre uma área bem ampla aqui na frente. Tanto esse como esse aqui. Ele fica bem amplo. E atrás dele, também em cima dele, vai ter sensor. Além dos sensores embaixo, tá? Então, ele tá falando aqui que vai ter uma câmera de 5.2K. Tá? Que captura até 5.2K. Isso. E tira fotos em 20 megapixels. Isso é muito legal. Passa pra segunda foto aí, Gabriel. Aí tá as especificações dele. Onde eu falei sobre a... Ó, a duração de bateria. Promete 46 minutos. O peso dele. De 920 gramas. Então, ele vai ficar praticamente o peso do Mavic 2 Pro. Esse aqui tem 907 gramas. Acho que 907 é o zoom, né? Esse aqui é 900 e... É um pouquinho mais pesado. Não lembro de cabeça agora. É o 920, alguma coisa assim. Então, ele vai ser com 920. Praticamente é o mesmo peso do Mavic 2 Pro. E o que mais ali? O tempo de bateria? 46 minutos. Na prática, a gente sabe que não chega a tudo isso. Mas se chegar a 40 minutos, é muito tempo. 35 minutos já é um ótimo tempo aí. E, deixa eu ver aqui. Tá certinho aí, Gabriel? Tá belezinha? Belezinha? Tá show de bola? E isso tá dizendo 46 minutos sem ventos e a 25 km por hora, né? Pra voar todo esse tempo. A temperatura de trabalho, já falei, de menos 10 a 40 graus. Frequência de 2.4 a 5.8. Então, o modo FCC e CE, né? E as fotos, ele vai ter uma camerazinha em cima e a câmera embaixo. Vamos ver como que vai funcionar isso aí, né? Então, a camerazinha de cima, uma aberturinha menor ali de 15 graus, tá? E a câmera maior, ela vai ter uma abertura FOV aí de 84 graus. Que é uma telephoto câmera e uma wide angle câmera, tá? Então, vai ser isso aí. Um ISO de 100 a 3200, a camerazinha pequena. E a câmera maior, ó, poxa, mas não muda... Ah, não, aqui em automático e 100 a 12 e 800 pra foto. Vídeo de 100 a 6 e 400 dá uma imagem boa noturna também aí, né? E... Ó, ó, a câmera... A câmera wide, tá dizendo que tem sensor mecânico. Agora, eu não entendi aqui. E eletrônico. No sensor mecânico, até 2 mil milissegundos aqui. E a eletrônica, 8.001 por 8.000 segundos aqui. É a velocidade dela. O controle vai pesar em torno de 750 gramas. E esse aqui é bem pesadinho também. Eu não lembro aqui quanto ele pesa. A bateria vai ser uma de 18.650 do controle. Mudei de página, Gabriel. Vou falar sobre rapidinho isso aqui. E daí, na sequência, eu começo a bater papo com vocês aí. Tá bom, galera? Deixa eu ver se eu mudei aqui. Não mudei. Deixa eu mudar aqui. Aí, ó, como eu falei, os sensores que ele tem em cima, tá? O gimbal e câmera, telephoto câmera e wide angle câmera. Então, são duas câmeras em uma câmera só, praticamente. Uma wide e uma telephoto. O sensor está o... Vai ter praticamente as mesmas coisas aqui. O botão de LED auxiliar. Tudo a mesma coisa. Os indicadores de LED. Os botões do Vision System. Tudo praticamente a mesma coisa. Mas o formato dele vai sair praticamente... Praticamente não, né? Deu uma remodelada, mas vai ser o formato do Mavic 2. Muda aí, Gabriel. Esse é o cine que a gente está mostrando, tá? E aí, o remote controller dele, que vai ser praticamente esse aqui, tá? Praticamente a mesma coisa aí. Deixa eu ver aqui. E... Pode voltar pra nós aí, Gabriel. Pode sair aí. Volta aí pra nós. Isso. E... O... Ver se alguém está falando alguma coisa. Então, a versão do remote controller é 2.0, né? Tal. E, ó... Esse é a versão cine, né? Que vai vir com o controle remote controller. Então, vai ser um pouco bem mais caro, né? A versão normal, o controle vai ser o mesmo do controle do Air 2S e o controle do Mini 2, tá? Do Mini 2, quer ver? E esse Twitter que eu mostrei pra vocês é do Jasper, tá, galera? Ele... Ele... Ele que tá dando todas essas informações aí. E vai ser esse controle aqui, as outras versões. É o RCN1, né? Que já tá padrão pra todos os drones. Então, ele... Esse... Esse aqui... E, pelo visto, vai ser o DJI Fly, o aplicativo que vai gerenciar o Mavic 3, tá? Então, a gente já, de antemão, já tá aguardando ansiosamente aí pra que chegue logo esse drone aí pra gente poder experimentar. E a data prevista aí tá em torno de 15 a 27 aí de novembro. Inclusive, saiu um número 3 lá, falando sobre o Mavic 3 do dia 31 de novembro. Eu até compartilhei lá, só que não existe a data 31 de novembro. E a galera já fez um monte de cartaz pela internet. Então, no mês de novembro sai. E a previsão aí de preços é em torno, a partir de 2 mil... Aliás, de 1.600 dólares. Se for isso, tá o mesmo preço do Mavic 2 Pro. Mas hoje eu compartilhei lá no Twitter uma postagem que estavam falando em coisa de 2 mil e poucos euros. Então, vamos ver se vai sair o mesmo preço. Esse... Esse Mavic 2 Pro com controle, ele tava em 2 mil dólares, mais ou menos, né? O Mavic 3, se ficar nesse mesmo valor, vai estar acessível. Então, acessível assim, né? Esse drone aqui já é pra uma linha mais profissional aí. A galera que já trabalha. Inclusive, eu sempre tenho esse drone aqui, porque a gente, às vezes, é requisitado aí pra um serviço mais, digamos assim, mais profissional. Então, a gente... Eu sempre tenho o Mavic 2 Pro. E espero conseguir trazer aqui pro canal também o Mavic 3 aí, que é o lançamento aí que a gente espera. E como eu tô falando pra vocês faz tempo já, né, galera? Que já tava pronto, que já tava só esperando aí alguns acertos aí pra ser lançado. Eu acredito que o problema maior da DJI é estar fazendo essas comunicações entre, por exemplo, o Remote Controller e o DJI Go 4, o DJI Fly. Então, dois sistemas operando num equipamento só. Então, a DJI tá de parabéns que ainda tá funcionando. Tá certo que no Air 2S, até no Mavic 2 Pro, de vez em quando, no Mavic Mini 2, o Remote Controller, de vez em quando, dá uma gelada ali e fica um atraso bem grande nas imagens. Então, daí você tem que desligar tudo, reiniciar tudo, pra que ele volte ao normal. Isso é um bugzinho que tá aí. Então, a DJI entrou aí, na minha opinião, por esse método aí de usar um aplicativo pra todos os seus drones. Chega uma hora que ela se complica aí. Quem é de tecnologia sabe que não é fácil aí fazer essa comunicação aí entre diversas interfaces aí. E ela, agora que ela decidiu que vai ser esse controle, o RCN1, pra todos os seus drones e o DJI Fly, que não tem tantos recursos como... Aliás, tem todos os recursos com o DJI Go, só que não tem a disponibilidade de você alterar tantos parâmetros como no DJI Go, no DJI Go 4. Então, o DJI Fly é mais restrito às configurações ali. Então, a galera que tá chegando por aí, vai deixando aquele like, comentando e compartilhando aí pra ajudar a galera. O Edilson Lima, membro aqui do canal, salve, salve. Ó, o Mestre Vanzan, salve, salve, Vanzan. Ó o Vanzan aí, Gabriel, dá um salve pra ele. Salve pro Vanzan. Fala, Douglas, que... Mesa bonita, hein? Boa noite a todos do chat. Ô, Vanzan, aqui ó, agora só falta o Mavic 3 aqui, Vanzan. Só falta o Mavic 3 aqui no meio aqui. É, Mestre Vanzan, obrigado aí, irmão. O Doni Barbosa, o Donizete Barbosa, salve, Doni. Ô, quero ver quem mais aqui. Ó, o Edcleb, Douglas, no Mini 2 tem uma função chamada aeroscópio? Pelo que entendi, é uma identificação feita através de aplicativo de terceiros, é isso mesmo? Isso é interessante, o que você aconselha? No Mini não tem o aeroscope, tem no Air 2S, que é a identificação remota ali pra você poder identificar o operador ali e a máquina que ele está voando, sim. E falar nisso, tem uma galera que está me pedindo isso aí faz tempo e eu acabei não fazendo sobre isso. Agora eu vou tentar fazer mais tutoriais aí pra vocês, galera, eu prometo, prometo e acabo não fazendo. Mas, se Deus quiser, eu vou fazer. Amanhã já está feito um videozinho, que é se vale a pena comprar na Banggood ou não. Eu comprei esses dois drones aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Amanhã eu vou falar sobre isso no vídeo aí, tá? Chegou essa semana e está chegando pra mim o Zino Mini Pro. A galera já comprou aí, já faz tempo, eu fui deixar pra comprar mais pro final. E acabei me ferrando ainda, que eu paguei acho que R$2,7 mil, agora já caiu pra R$2,4 mil. Que o Zino vai ter um problema aí, viu? Vai dar uma encalhadinha aí nesses probleminhas que está dando aí. A galera está reclamando bastante. Mas, vamos ver o que que dá aí. Vamos esperar o meu chegar, vamos fazer os testes dele pra ver se ele tem um bom desempenho, como promete aí a distância e tudo mais. E vamos ver o que que dá aí. Fazia tempo que eu não comprava na Banggood. E comprei e amanhã no vídeo eu falo pra vocês, assistam às 18 horas, vou ter que colocar ele no canal hoje ainda, pra ver se dá tempo de colocar hoje, pra sair amanhã aí pra vocês. Tô com o microfone sem fio aqui, o cabo mais comprido que a Esperança de Pobre, que eu fico pisando nele toda hora aqui. Deixa ele aqui. Nave não tripulada. Olá, tem cotas do Mini 2 ainda? Não, Mini 2 acabou. Mini 2 acabou ontem, tá? Acabou ontem, só falta receber uma galera aí. Se a galera não receber, aí sobra alguma cota. Mas é difícil, tá? O... Como que fala? O... O próximo agora eu acho que eu vou fazer já do Air 2S. Talvez ele já comece até amanhã. A ação entre amigos do Air 2S. Ou deixe pra quarta-feira. Vamos ver aí, dependendo. Amanhã acho que eu não vou ter tempo. Mas quarta-feira, quinta-feira é certeza de começar. Quarta-noite pra quinta-feira. Mas qualquer coisa eu começo antes também, tá? O Air Drone Gil, bi-Clécio Gil. Eu estava assistindo suas outras lives, mas parei de assistir a sua. Sinto sua falta de voos. O... quem que é? O Clécio Gil. Clécio Gil? É, o Air Drone Gil. Ele falou que... Estava assistindo suas outras lives, mas parei para assistir a sua. Sinto sua falta dos seus voos. Opa, o... Eu estava assistindo outras lives. Ah, tá. Opa, obrigado. Obrigado por comparecer aí na nossa live. E deixa aquele like, comenta e compartilha aí pra ajudar. A nave não tripulada, eu já respondi aqui. E vamos que vamos. Tem mais alguma pergunta aí, Gabriel? Ó, o João de Marche. Tenho uma dúvida, Douglas. Para carregar meu FIMI X8 Mini, ele carrega num carregador de 5 volts. 1,55. Mas não carrega num carregador 9 volts. 1,67A. Não, mas aí você é perigoso, você até queimasse, você... Eu não lembro da bateria. É o Zina que ele falou? É o FIMI X8 Mini. O FIMI X8. Ó, é o seguinte. Se você... Se o carregador dele é de... Ele é a entrada das baterias ali é de 5 volts. Você tem que usar 5 volts. 9 volts, ele queima a sua bateria. Porque você está dobrando a tensão dela, entendeu? Você, por exemplo, o que... Quando você vai usar qualquer carregador, você tem que respeitar sempre a tensão ali, que é aquela letrinha V ali, de volts. Se o equipamento pede que seja carregado a 5 volts, ele tem que ser carregado a 5 volts. Aí tem uma tolerância ali de 4 e pouco até 6, 7 volts ali pra não queimar. Agora, se você dobra aí praticamente 9 volts, você está dobrando. É igual você tem um equipamento 110, você querer colocar ele no 220, entendeu? O que pode, o que você consegue melhorar na rapidez de carregamento é aumentando a corrente. A corrente é aquela letrinha A. Por exemplo, se você tem um carregador com a saída 5 volts, igual você falou, e 155A, 1,55A, você tem um carregador de 5 volts com 1,55A de corrente. Para que você tenha um melhor desempenho, aí você tem que ter um carregador de 5 volts com 3A de corrente, por exemplo. Aí você teria um carregamento mais rápido. Então, o que faz o carregador ser mais potente é o ampere, é a corrente do equipamento. É aquele Azinho lá. Então, por exemplo, você tem que respeitar a tensão, que é o volts ali, entendeu? A letrinha V, se o seu equipamento está pedindo que seja carregado a 5 volts, ele tem que ser carregado a 5 volts. Se você coloca 9, você está forçando ele, tá? E eu acredito que ele não esteja carregando por conta de segurança da tua bateria para não queimar ela, tá bom? Então, se ele parou o carregamento, é porque ele está... para você não ter o perigo de queimar ela, tá? Ó, conto isso, vamos dando uma boa noite para o Sandro Drone Rob, o Silvio Tavares, Ribeirão Preto SP na audiência. Ô, paus! Ele é membro do canal e falou assim, faltou meu nome como membro. Gabriel, vai ali, lá no BS, vai lá na... que teve texto GDI ali, com direito aí. Pode clicar duas vezes nele. Qual é isso? Vai, clica duas vezes. Não, clica duas vezes nele. Aí, vai lá. Vai lá na letra S, e clica aí dentro e vai com a setinha. Vai para baixo com a setinha. Vai lá na letra S e vê lá. Coloca o nome dele lá. É Silvio Tavares, né? Silvio Tavares. Já colocamos aí, já vamos colocar já, Silvio. Achou? Estou aqui. Como é o nome dele? Silvio Tavares. Silvio. Obrigado, Silvio. Membro aqui do canal, sempre ajudando. Se você quiser se tornar membro, vai concorrer a um Drone Telo, tá bom, galera? Então, Drone Telo aí, tá? No início do mês aí, ali pelo dia 5, dia 10 ali, eu vou sortear um Drone Telo para a galera que ajuda no Super Chat a partir de R$10,00. E a galera que é membro aqui do canal. Se você quiser fazer um Pix também, tá aí na tela aí, tá? Aí você participa do sorteio do Drone Telo. Quem fizer Pix tem que avisar aí para me marcar, senão eu acabo não sabendo, tá bom? O Delano Lima. Boa noite, cheguei. O Gene Rocha. Ô, Gene Rocha também, participando das ações entre amigos. Valeu, irmão. Assistência a Meca Drones. O Alexandre Matos. Sou novo aqui no canal e ainda não tenho drone. Com R$5,00 é melhor comprar um Mavic Mini 2 Fly More Combo ou o FIMI X8 ou você tem algum para indicar. Cara, R$5,000, você já compra da China esse drone aqui, tá? Por R$5,000, você compra esse drone. Se você tiver sorte, você não é taxado. Agora, independente do valor, vamos esquecer o valor, que eu não vou entrar nesse mérito, porque se você comprar aqui no Brasil, você vai pagar um valor. Comprar no Paraguai, você vai pagar outro valor. Comprar na China, você vai pagar outro valor. Então, vamos entrar na questão de qual seria melhor, o Mini 2 ou o FIMI X8. Na minha opinião, eu iria no Mini 2, tá? Não é Mavic+, é DJI Mini 2, porque é perigoso você se confundir a hora de comprar, você vê Mavic Mini. Na Banggood, coisa ainda escreve Mavic Mini 2, mas o nome é Mini 2, tá? É DJI Mini 2. Eu iria já direto para o Mini 2, tá bom? Eu quero um dronezinho aí, que é um drone de entrada, mas já... Que me perdoe a galera que gosta da Xiaomi aí também, é um ótimo drone aí. Mas entre o... Eu acho que ele falou o... O FIMI... O FIMI X8. Ou o FIMI... Ah, ele tá falando... Eu pensei que era o Mini FIMI X8. O FIMI X8, a qualidade de câmera dele é melhor, tá? Só que a portabilidade dele chega a ser um pouquinho maior aí, mais difícil. Então, eu pensei que você tava falando do Mini FIMI X8. São categorias diferentes que não dá para comparar, tá? Você compararia o Mini... O FIMI X8 aí com... O Mavic Air 2, por exemplo, tá? Não seria comparado com o Mini 2, tá bom? Aí vai de gosto por marca aí, que o FIMI Mini... O FIMI X8, a imagem dele é melhor que esse aqui, tá? Agora, esse aqui é um Android de entrada, não tem como você ficar fazendo muita comparação. Mas eu, na minha opinião, eu iria pela DJI, por conta dos equipamentos que eu trabalho. São todos DJI. Eu recomendo mais o DJI, tá? Não que o FIMI X8 seja inferior ao Mini 2. Não tô falando isso, tá? Eu, na minha opinião, eu trabalho com imagens aí. Esse aqui me adianta mais o lado aí pela portabilidade e tudo mais, tá bom? Mas o FIMI X8 tem as imagens muito boas, tá? Ó, o Tec Drone SP. Boa noite, Douglas. Queria saber se eu consigo transmitir um voo ao vivo pelo Instagram. Rapaz, tinha uma galera que tava transmitindo pelo Instagram. Eu não sei como eles estavam fazendo. Se tava transmitindo a tela ou como eles estavam fazendo. Eu não sei como fazer, não, tá? O Tec Drone, eu tenho que ver como fazer, tá? Eu não sei se dá. Pelo aplicativo direto do Coisa, não dá. Tá? Agora, tem aplicativos aí que pode ser que dê, tá? Eu não sei como fazer, não. E pra galera que tá chegando aí, já deixa o like aí pra ajudar o canal. Falta quatro likes pra quarenta e bora que bora. Opa, aí ó. Gabriel pediu a galera, então dá essa força aí, senta o dedo no like, comenta e compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, no, 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 em todas as suas redes sociais aí pra ajudar, tá galera? Quem tiver pergunta também, já manda aí pra responder. Isso, quem tiver pergunta aí, já deixa aí pra gente tentar responder. E eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Paulinho, lá da Barra do Azeite, que também tá sempre nas lives, tá me ajudando hoje aqui, pra mim fazer um trampo aqui no fundo de casa. E obrigado aí, sempre aí, por tá ajudando aí. Galera, opa, fechei aqui, agora deixa eu ver aqui. Silvio Tavares, top, o Air Drone, Gil by Classio, use o Air 2S para fazer vídeos e funções como configurar, como ninguém ainda fez. Opa, eu tenho um videozinho, acho que eu fiz as funções autônomas dele ali, mas eu vou fazer sim. Mandando aquele abraço a todos, Família Drones em Ação, salve, salve Família Drones, Alexandre Matos, obrigado Douglas, valeu Alexandre, Ailton Santana, boa noite meu amigo Douglas, meu amigo Douglas Márcio e a todos, um abraço aqui de Salvador, Bahia, um abraço aí pra toda a galera da Bahia. O João de Marques, se eu decolar em um local um pouco torto, o gimbal leva em consideração o ponto normal quando estava em solo? Ó, o gimbal, ele, você vai, se você tiver ele no chão, no drone torto, ele vai tentar, se ele tiver ligado, ele vai tentar equilibrar de acordo com, ele vai tentar nivelar. Agora, se você decolar com o drone no chão torto, você tem o perigo dele correr pro lado a hora que você decolar, tá? Então, esse é o perigo de você decolar com ele em local desnivelado, sempre procure um localzinho nivelado pra você decolar. o assistência meca drone, DJI é DJI, o mais simples e melhor que os top de linha da D-Mark, como FIMI e Hubsan. Verdade, DJI, DJI tá bem à frente aí, o legal é que, o que acontece, saindo lançamentos aí, igual a Evo agora, também tá lançando o sub-250, vários dronezinhos aí. Essa categoria aqui tá vendendo muito, muito mesmo. Então, porque é um preço mais acessível do que esse, do que esse aqui. Então, a galera tá comprando muito. saindo todos esses lançamentos, a DJI se coça pra melhorar cada vez seus equipamentos também. Agora, ela tá lançando o Mavic 3, mas já já sai o Mini 3 também, por conta do sub-250 da Evo, da FIMI X8, da Hubsan Zino. Então, é melhor que daí, a gente que sai ganhando com isso aí. Quanto mais concorrência tiver, os preços melhoram, a qualidade do produto melhora, e, por consequência aí, a gente tem melhores produtos e mais opções aí, pra escolher no mercado. E a galera que tá chegando por aí, vai deixando aquele like, comentando e compartilhando aí, tá galera? O Tec Drone, chegou na Goda, agora, queria saber se esses drones aí, é pra ação. Quem perguntou? O Tec Drone. Esse aqui vai ser sorteado quarta-feira, tá? Já tá fechado a ação entre amigos, e esse aqui é o próximo aqui, o Air 2S, tá zeradinho, nenhum nem outro foi ativado ainda. Eu vou ativar esse aqui, depois vou ativar esse aqui, e esse aqui é o próximo ação. Esse aqui, eu ia fazer a ação entre amigos dele, eu até comprei um controle pra ele ali, porque quando eu comprei esse aqui, eu comprei com o Remote Controller, então eu comprei o controle pra ele, mas eu tô vendo que não vai ser lançado mais, não vai ser lançado não, não vai ser mais fabricado, o Mavic 2. Então, se eu vender esse aqui, e o Mavic 3, não for tudo o que promete, eu vou me arrepender. Porque, quando o drone demora muito pra ser lançado, corre um sério risco, de ter alguns bugzinhos ali, que vai incomodar. Que foi o caso já de muitos drones aí, e o Mavic 3 aí, tá já pronto, ele já faz uma data já, e tão enrolando pra lançar. E esse drone aqui, apesar de ter, como todos os drones da DJI, tem vários defeitos aí, mas a gente vai se adaptando, esse aqui também tem vários defeitos, mas, é um drone aqui que, eu já tive, puxa, já vários desse aqui, vários, vários já, eu já, se vacilar aqui, eu já tive mais de 10 Mavic 2 Pro aqui, que eu nunca fiquei sem ele aqui, a galera pede pra fazer ação entre amigos, a gente vai lá e faz, daí compra outro pra não ficar sem. Então, já foi sorteado vários aqui no canal, esse aqui, eu vou ter que acabar ficando com ele aqui, por conta de, de eu não ter outro, e eu vou querer fazer a comparação entre ele e o, o Mavic 3. Vamos ver aí se, vai ser tudo isso que promete aí. Ó, Ailton Senna, minha pergunta é, onde encontro bateria para o DJI Mavic Air? O quem? O Ailton Senna. O Ailton Santana. Ailton Senna é o corredor lá. Esse aí é o Ailton Santana. O Ailton Santana, ele está perguntando sobre, a bateria do Mavic Air. No mercado livre, eu acho que tem, tá? Mas, você encontra na China, na Banggood, se eu não me engano, no AliExpress, e no, no Paraguai, também tem, tá? No Paraguai, também tem. Ó, o Carlos Reis. Boa noite, Douglas. Eu, Carlos do Gás. O meu Mavic Pro está pedindo para calibrar nos sensores e possível calibrar pelo celular? Não. Os sensores, você tem que usar a tela de computador, Carlos. E você tem que direcionar os sensores na tela do computador, assim. É chato para fazer, rapaz, e é difícil, tá? É, é, difícil não. É que tem tela que ele não vai de jeito nenhum. Então, tem que ser no DJI, a Assistant 2. E o, o rapaz aqui, como que é o nome dele? O Assistência Mecha Drone fez um superchat ali, é, de cincão, obrigado de coração mesmo, irmão. Ó, o Edmil Swarsoft. Douglas, me explica como funciona o sistema de articulação dos braços do Mini 2, sobre as dobras dos fios. Sofre tensão? Não, não, não. É que eu, eu, lembra aquele dia, a galera, não sei se estava aqui, se você estava aqui, você disse, se você que fez essa pergunta estava aqui, quando eu troquei a, a, o bracinho traseiro aqui do, 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 do Mini 2 aqui, aqui, ele, tem o, o, o cabinho aqui, ó, opa, tem, tá com a coisinha que eu não vou abrir agora. Ó, ele passa um cabinho aqui dentro aqui, por um, um furinho, e não, não faz tensão nenhuma não, nenhuma não, tá? Eita, não era para ter tirado aqui, que eu nem, fazer o, o vídeo primeiro dele aqui. Ó, Jefferson Falcão, Boa noite Douglas, você pode falar, alguma coisa, sobre esses carregadores da China, para Mini 2, que promete carregar a bateria em, um, vinte, minutos, será que é bom? Aqueles que podem carregar até, três baterias, ECT, controle, Cadê aquele carregador ali, Boa Gabriel, pega, pega aquele QC18 ali para mim, um branquinho aqui, tá por aí, por aí, por aí, por aí, acho que tem, não tá aí? Cadê, cadê? Cadê ele, não tá? Eu tinha visto ele por aí, eu ia, cadê meus carregador aqui, QC18, pega aquele ali então, ali para mim ali, fazendo um favor, esse aí, esse, esse preto aí, esse preto aí, ele tinha uns branquinhos, rapaz, redondinho, acho que tá na frente do computador, ali do lado do computador, não tá? É esse aí, isso, é, esse é DJI, não é? É. Aqui ó, galera, é o seguinte, deixa eu ver aqui ó, hum, 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 ó, o, 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 deixa eu ver aqui, ó, o, esse aqui, é o QC18A, que é o, QC18US, esse aqui é o americano aqui, o padrãozinho chato, esse aqui, ó, o carregamento dele, ó, de 5 volts, a 3 amperes, tá? se ele, se ele, se ele, se ele é de quantos amperes ali, por exemplo, é de 5 volts e 3A, aí ele é o carregador rápido, tá? De 3 amperes é o que carrega mais rápido, tá bom? Igual, por exemplo, é, esse Mini 2, a versão simples, ele não vem esse carregador aqui, aí você tem que usar um carregador de celular, e no carregador de celular, que a saída é de 1,5, ele demora uma eternidade para carregar, então, daí, se você tiver um carregador, ou aqueles carregador que é denominado carregador turbo, ou o carregador, é, como que fala? O, o carregador que seja de 3 amperes, ele vai carregar rapidinho, tá? Agora, o que você está falando, é só vendo as especificações mesmo, para ver se funciona, tá? E a galera que está chegando por aí, senta o dedo no like, deixa a sua pergunta aí, para a gente ver se a gente consegue responder aqui, tá? Ó, o Floripa faz, salve do... Bom dia. Ó, o Floripa, o rapaz, falando nisso, o Floripa pediu para me fazer uma mensagem lá para ele, mas eu sou, eu, 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 para me fazer uma mensagem para ele colocar lá nas lives, na hora que eles recebem superchat, para, para, para falar lá, eu, é uma honra aparecer a minha voz lá na, na live dos caras lá do Viana, do, do Floripa, do Tigre Drone, do Voando, aí agora está o Voando com Drones também lá, o, esqueci o nome dela, o Arresto Junior e o outro menino, não esqueci. Ó, o Marcos Picarelli, Olá amigo, peguei um Mavic Air hoje, gostaria de saber qual MHZ eu uso para melhor o sinal do Wi-Fi. Ó, não, ele está com o Mavic Air 2 ou é... Ele só falou o Mavic Air. Mavic Air? Só. Usa em frequência 5.8 GHz, tá? E ali, daí você escolhe um canalzinho ali, um 149, ou coisa parecida ali, e se tiver a... Eu não lembro se no Air lá tem banda de 10 MHz e de 20 MHz, pode deixar no de 10 MHz, tá? O Ed Kleber que está falando aqui, ó. Douglas, quando for voar indoor com os protetores de hélice, é aconselhável ir tirar, ativar o modo de carga do Mini 2? Sim, tem que ativar, senão ele fica tudo balangando ali, você se perde tudo, tá? Então, quando for voar indoor, o... se você tem o protetor de hélice ali, é legal que se você bate na parede ali, não vai estragar suas hélices ali, e fica bem mais seguro ali o voo indoor com os protetores de hélice, tá? Aí você ativa lá o Payload Mode lá, que é o modo de carga do Mini 2 lá, tá? O Telcim vale a briga com o DJI, mas com certeza a concorrência ajuda a baixar o valor. Show de bola. O Ailton Santana, obrigado, Douglas. Ayrton Senna é nosso ídolo, cara, abraço, Ayrton Senna. É, estou dentro da ação. Valeu. Opa, valeu, Ailton. O Ricardo Mendes. Boa noite a todos. Douglas, um rapaz respeitado no mundo dos drones do Brasil. Todos os grandes youtubers falam bem dele. Obrigado, Ricardo Mendes. Obrigado de coração mesmo. Só o fato do Vanzan estar na live aí, já é uma honra danada aí, ó. O Laércio Braga, o Air Drone Gil by Clécio Gil, você é que me deu assistência para ir para o Paraguai, mas ninguém me ajudou igual você. O meu Air 2S comprei aqui no Brasil, mas poderia ter economizado mais que a metade do valor que paguei. Ô, by Clécio. Ó, galera, eu sou o seguinte, eu deixo disponível aí na tela sempre, inclusive se a galera quiser fazer homologação, ó, aqui, ó, está aqui, opa, está aqui, ó, o copo está atrapalhando aqui, ó, deixa eu deixar do lado. Coloca desse canto aqui, ó. Coloca aqui no canto aqui. Aqui, se não derrubar aqui. Ó, aqui está minha filha aqui, se vocês precisarem de homologação, e aqui está o meu telefone aqui. Ó, galera, esse telefone aqui é um telefone só para as ações entre amigos e a galera que faz perguntas aí. A galera que me manda mensagem aí, igual agora, está ali, cadê o celular? Está parado ali, está aqui, ele aqui. Então, ele está parado aqui. Quer ver se está ligado, ele está ligado. Não, está até desligado ele aqui, ó. Então, a galera que me manda mensagem, às vezes eu não respondo na hora, demoro para responder, mas eu tento responder todo mundo aqui, tento ajudar toda a galera aí. Que se a gente também for parar a vida da gente para responder a turma aí, fica difícil. Às vezes está na correria do dia a dia, fica difícil responder todo mundo, mas a gente tenta ajudar. E eu fico feliz de saber que ele conseguiu ir lá no Paraguai, comprar o dronezinho dele lá pela metade do preço, e está feliz aí com ele. Eu peguei essa coisa que eu falei para ver aqui, a corrente desse aqui, que esse carregador aqui é o carregador do Smart Controller. Ele é muito rápido. Ele é mais rápido que esse QC18 aqui, só que eu não estou conseguindo ver a corrente dele aqui, ó. Esse aqui é de 3A também. Mesma coisa, mesma coisa desse aqui. Só que não dá para entender que esse aqui é bem mais rápido. Bem mais rápido. Inclusive, eu tenho que comprar outro celularzinho, que esse aqui, além de já não está não está aguentando mais, ele quebrou aqui essa semana, caiu no coisa, deu uma cacetada aqui. E eu acho que é isso aí, né? Ó, o Antônio Sérgio Júnior, a bateria do Mini 2 aguenta até 29 volts. O carregador original da DJI é de 18 volts. Do qual? Ó, o do Mini 2. Ó, o cara, o Ayrton Antônio César Júnior. A bateria do Mini 2 aguenta até 29 volts. O carregador original da DJI é de 18? Não, o carregador da DJI do Mini 2 é esse carregador aqui. Ele é de 18 watts. Quer ver quantos watts? É, watts. Ele falou watts com W? Uhum. Falei. Esse aqui, ele não está marcando aqui. Mas, ele não marca quantos watts aqui, rapaz. Ele, ele não marca quantos watts aqui, não. Esse aqui é o modelo QC18. Ele marca a tensão, que é de 110, 100 a 240 volts, né? A saída em ampere, em corrente, mas, os watts aqui, a potência aqui, eu, eu não lembro aqui. Mas, isso aqui, para ele ser rápido desse jeito aqui, ele é, ele é bem, igual o, o do, do Phantom 3. O do Advanced é de 60 watts, e do, e do Professional é de 100 watts. Então, é, mas marca lá, aqui não está marcando nada quantos watts é aqui. tá? Que aqui, o que interessa aqui, é a tensão e a corrente, que é o Azinho e o V. Então, não, não marca aí, que essa, o 28 watts, acho que você fala, é a tensão de descarga, né? Não é tensão, é a potência de descarga. watts, ele não marca nos carregadores. Fale, o Gabriel, se tem mais ou menos. O Floripa Fai falou, eu uso o carregador do celular Xiaomi Ultra Turbo, e carrega as baterias do Mini 2 rapidinho. Os LEDs picam, piscam bem ligeiro. Isso mesmo, eu dou, eu tenho um desse, desse celular aqui também, ele é bem forte também, Floripa, ele carrega rapidinho, carrega rapidinho, eu não sei cadê ele, é do, do LE também, esse celular aqui. Se tiver, presta atenção nos carregadores, quando vocês forem ver aqui. Tem, ó, tem a saída, que é output, é O, U, T, P, U, T, output. Vocês veem ali, é 5 volts, aí do ladinho vai ter lá, ou 1,5A, ou 3,0A. Aí, se tiver, se for de 3,0A, que é de 3A, aí ele é um carregador rápido, tá? Um carregador forte. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção, na corrente de saída dele ali, tá? Ó, o Laércio Braga, boa noite a todos, boa noite Douglas. Voltei porque eu estava um pouco sumido, pode falar um pouco, do que você tem achado, do concorrente Zino Mini Pro? Ó, Laércio, eu queria estar falando sobre ele hoje, nessa live aqui, porque eu já comprei ele, ó, eu comprei ele junto com o, junto com esse Air 2S. Eu fui taxado, o Zino, o Mini Zino, em 500 reais, paguei sexta-feira, paguei sexta-feira, é, sexta, é, 500 reais no Mini Zino Pro. Então, provavelmente, ele vai chegar pra mim, essa semana, que, quero ver se tem alguma movimentação dele aqui, eu acho que lá pra quarta-feira, mais ou menos, ele, ele chega pra mim. vamos esperar aí pra, pra ver aqui, quero ver aqui, fala, o Drone Marte, inovações, porque o Mavic 2 Pro, dá erro de sinal, e a imagem fica preto e branco, e caí no sinal, quando uso Samsung S21 Ultra, já testei nos outros aparelhos, e não acontece o mesmo, já utilizei ambos e nada. E quem que falou? É o Drone Marte, inovações. Drone Marte, espera aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, opa, é, porque o Mavic 2 Pro, dá erro de sinal, e a imagem fica preto e branco, e caí no sinal, quando eu uso o Samsung S21 Ultra, já testei outros aparelhos, e não acontece o mesmo erro, já atualizei ambos e nada. Ó cara, eu, pra falar isso aí, é difícil, você não falou a distância que você tá, se é qualquer coisinha, se for isso aí, é problema do teu aparelho. A Samsung, eu nunca dei sorte com a Samsung, tá? A Samsung tem, acho que um dos melhores aparelhos aí, que existe no mercado aí, são os aparelhos da Samsung, pra você ter como dispositivo aí, pra você ter como celular no seu dia a dia, pra ter como uma câmera fotográfica, uma câmera de vídeo. agora, pra nós que voamos DJI, cara, puxa vida, eu já passei apertado logo no início, os meus celulares eram sempre Samsung, aí, eu lembro, eu não lembro o modelinho de Samsung, que eu tinha quando eu precisei, pro meu Phantom 3, eu tinha um Samsungzinho, e não funcionava de jeito nenhum, e era logo que minha filha tava fazendo 15 anos de idade, eu tinha dado um Moto G3, Moto G2, não, Moto G, era o Moto G, né, só, o Motorola, o Moto G, era lançamento na época, e o Motorola, o Android, era sempre mais puro, então, funcionava, então, eu usei muito tempo, aí, eu comprei um Motorola, pra mim, um quad-core, 2.5, aí, fiquei muito tempo com ele, porque, a linha Android, você tem que comprar um aparelho, que o Android não seja muito mexido, igual esse aqui, ó, esse celularzinho, ele custa 100 dólares, já não vale mais nada, que nem o Android atualiza mais, só que, o Android dele é puro, não é mexido, igual da Samsung, que ela remodela o Android, pra personalizar, de acordo com a marca dela, então, aí, os aplicativos da DJI, não funcionam, muito bem, então, esse aqui, por exemplo, é uma gambiarra de celular, mas, funciona, funcionava, pelo menos, bem o DJI Go, e o DJI Go 4, já o DJI Fly, que veio agora, há pouco tempo, já não funciona direito, então, já está na hora de arrumar um, eu consigo celulares, de 100 dólares, que funcionam legal, com, os aplicativos DJI, né, se for as marcas, chinesas, aí, que, não tem, muitas modificações, no Android, funciona legal, tá, e, agora, Samsung, eu nunca dei muita sorte, sempre tive problema, com a Samsung, e, para a galera que está chegando, aí, falta 6 likes, para 60, bora, bora, tentar bater, antes das 1 hora, e, compartilhar, para a galera, do WhatsApp, do Facebook, aí, para ajudar o canal, vamos para as perguntas, opa, aí, Gabriel pediu, aí, galera, chegando a 1 hora, de live, e, a gente, falta 6 likes, aí, para chegar a 60 likes, então, senta o dedo no like, aí, para ajudar, e, vamos que vamos, e, pergunta aí, Gabriel, o Marcos Ativa, boa noite Douglas, como saber o tempo da vida útil, da bateria do Air 2, clicando no botão de ligar, você explicou, mas eu esqueci, no Air 2S, essa bateria aqui, ela não, não está funcionando, mas, no, nesses drones aqui, eu acho que não está funcionando, o teste ali, de bateria, tá, no, no Phantom, nas baterias do Phantom, você clicava, e ali, conforme, deixava por, 2 a 4 segundos, segurando ali, e conforme, o tempo de vida útil dela, aparecia a porcentagem, ali na bateria, agora, é desses do Mave, que não está dando certo, que não está funcionando, eu tenho que ver, se tem outra forma, de ver isso aí, tá, porque hoje, a DJI, já determinou, que essas baterias aqui, duram em torno, de 300 ciclos, então, você vai ter que ver, aí, a vida útil, aí, de acordo, com o número de ciclos, que ela está, tá, então, vai ser, mais ou menos, dessa maneira, aí, eu acredito eu, tá, ó, Stephanie Gamer, boa noite, família Dinardi, curtindo a laje, ô, Stephanie Gamer, da família Dinardi, então, ela, acho que é filha do, 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 rapaz, do Ricardo Dinardi, que ganhou, o, Air 2S, aqui no canal, foi Air 2S, é, ele ganhou o Air 2S, aqui no canal, o Combo Fly More, valeu, Stephanie, uma boa noite, pro RV Drone, também, o RV Drone, ô, olha, só a nata, aí, dos drones, aí, ó, o Rodrigo, RV Drone, salve, salve, Rodrigo, será que é o Rodrigo, aqui? Acho que é o Rodrigo, não, RV Drone, é, parece ser o Rodrigo, o símbolo dele é roxinho, não sei se é ele, tá roxo, é, é, acho que é ele mesmo, é, o, é meu pai, é o, opa, legal, pai da Stephanie que ganhou, é, o Drone Smart Inovações, o problema é antes, ela tá perguntando ali, ó, o, ah, é ele mesmo, boa noite Douglas, abração, abração irmão, ó, o, a Stephanie Gamer tá perguntando se os celulares da Xiaomi são bons pra baixar o aplicativo DJ Fly, e depende do modelo, tá, ô, ô, o Stephanie, o Xiaomi 8, o Pro, funcionava bem, só que agora parece que até saiu de linha, eu daí tenho que ver o qual tá funcionando, tá, depende do modelo, mas funciona assim, tá bom? Ó, o QRA Pescoço aí, o Márcio Alain, salve, salve, Márcio. Ó, o João Francisco, as baterias do Mini SE são inteligentes? como armazenar, ótimo trabalho Douglas. Ó, as baterias, todas as baterias desses drones aqui são consideradas baterias inteligentes, tá, o, como que é o nome? João Francisco, o, ah, ele tá falando do Mini SE, todas as baterias aqui, por exemplo, nos 10 primeiros ciclos aí, dos primeiros voos aí, é legal que você não baixe muito, você carrega sua bateria a 100% e descarrega ela aí até 40%, 50% aí nos primeiros voos, de 30% a 50%, não descarregue muito baixo aí nos primeiros voos, daí a partir dos 10, dos 10 voos aí, ou 10 ciclos, nem 10 ciclos, 10 voos aí que seja, aí você já pode baixar até 30% e tudo mais, mas se você ficar em todos os seus voos, descarregar toda a sua bateria, pra depois colocar pra carregar e descarregar toda, você acaba danificando a sua bateria, então, eu pelo menos todos os meus voos aí, eu descarrego aí até no máximo 25%, 30% aí, pra não danificar a bateria aí, então, aí você tem um tempo de vida útil maior das suas baterias aí, tá bom? Ó, o Márcio Allan, assistindo o maior programa do domingo, a live do professor Douglas. O Márcio Allan, que errei a pescoça, o Márcio Allan comprou um, 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 Mavic 2.1 comigo uma vez, nós fomos lá em São Paulo, lá pra voar lá, conheci o Márcio lá, show de bola. O Alessandro C.F.O, opa, cheguei atrasado. Opa, mas chegou, valeu Alessandro, obrigado irmão. O Ricardo Dinardi, família inteira curtindo a live do Douglas. Show de bola, show de bola. O Celso Castro falou que o Samsung dele, S20, show de bola, show de bola. Sou eu, Rodrigo, Rodrigo é revedrone, abração, salve, salve, Rodrigo. Rodrigo é campeão, Rodrigo nós conhecemos lá em São Paulo, nós fomos lá falar nisso, nós fomos lá onde? Lá no, no coisa lá, aquele maluco lá, eu esqueci o nome dele, como que era? Você lembra dele? o Val, acho que é o Val, a figura lá de São Paulo. Família toda curtindo, ó, a galera que tá chegando por aí, senta o dedo no like, que, ó, já passamos 50 likes aí, Gabriel? Já estamos com mais... 65 likes aqui, o meu não tá atualizando aqui, senta o dedo no like aí, pra ajudar a galera, e... Manda pergunta aí, pra nós responder você. Manda pergunta aí, que o Gabriel tá querendo ler aqui, pra nós aqui, ó, o Giovanni Vasconcelos, sempre participando das ações entre amigos, o Tony Cuiabano, e lembrando aqui, ó, que a galera aqui, ó, o Floripa Fly, o Marcialan, o Alessandro, o Tony Cuiabano, o... toda a galera aqui, que é membro do canal, vai concorrer ao... o dronezinho Telo. Pega o dronezinho Telo ali, que o Vanzan falou que a mesa já tava bonita aqui, ó, vou colocar mais o Telo aqui, vai ficar mais bonito aqui, em cima aqui, que é o dronezinho que a gente vai sortear no início do mês de outubro aí, pra galera, ó. Esse dronezinho Telo, Boost Combo aqui, pros membros, a partir de 5 reais você é membro, e a galera que faz o Super Chat de 10 reais, também concorre ao... drone Telo aí, tá bom? E o Tony Cuiabano, boa noite a todos, noite Douglas, cheguei agora atrasado, mas estamos aqui pra... pra você também, o Gabriel, nosso assistente, ô Gabriel aí, Gabriel. um salve aí pro Tony Cuiabano. Valeu. Conhecemos no Estádio da Portuguesa, recorde de drones da Zona Leste, foi isso mesmo, é, show de bola, foi show de bola. Ó, o Gilmar da Silva, boa noite Douglas, manda um salve pra mim, sou de Muqui e S, Espírito Santo. opa, um salve aí pro Gilmar, né, Gilmar da Silva, salve aí pro Gilmar. Ô, Floripa Flai, se eu não passo aqui no Domingão, tu, Douguinha, a semana não começa a vir. Ó, Floripa, se eu não passo aqui no Domingão, a semana não começa a vir. Obrigado aí, Floripa. Ô, Alexandre Vilca, cheguei dando like, abraços. Ô, Alexandre, salve, salve, Alexandre. Tubarão da Serra, deixa eu ler já direto essa. Douglas, eu costumo deixar a bateria do meu Spark carregada pra um possível voo, quando não consigo deixar ela descarregando por si próprio, isso danifica a bateria? Não danifica, mas, por exemplo, o problema é quando você carrega, ela descarrega sozinha, aí você vai lá e carrega de novo. Aí vai, descarrega sozinha, você vai lá e carrega de novo. Então, se você começa a fazer isso, você acaba viciando sua bateria. Aquele modo storage ali, é quando é numa ocasião aí, que, por exemplo, você carregou a bateria, aí choveu, você não vai voar. E, por exemplo, se você tem esse costume de deixar ela entrar em modo de hibernação ali, storage, você tira ela do drone, tá? Porque se ela começar a descarregar no drone, é perigoso, tá? Dar alguma coisa, algum problema nas baterias, aí, tá? Então, tira do drone. Ó, aí, Stephanie, como faz para participar do sorteio do Telo? Do Telo, esse aqui é um sorteio para os membros, para quem é membro do canal, e para quem faz doações de 10 reais, aí concorre ao drone Telo, tá, Stephanie? todo aparelho Android que conecto no meu Mini 2, ele começa a carregar, só no iPhone que não acontece isso, tem como resolver? No Android não. Ó, quer ver? Deixa eu pegar um cabinho aqui, cadê aqui, quer ver? Deixa eu pegar, ó, para tentar mostrar um negócio para vocês aqui, quer ver? ó, aqui, ó, isso é uma gambiarra que a galera faz, quer ver? Não sei se eu vou conseguir explicar para vocês aqui, é mais fácil pegar daqui, quer ver? aqui, ó, aqui, esse cabinho aqui, que é o cabinho lateral aqui do drone, tá, o que que a turma faz? A turma abre esse cabinho aqui, tá, abre o cabinho, pega o cabinho positivo, e coloca um transistor aqui, um resistor aqui, se eu não me engano, onde, não sei da qual que é a medida, ele coloca aqui, aí, a hora que você coloca no, 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 no carregador, coloca no controle, e no seu celular, ele não carrega, tá, é só dessa maneira aí que faz, aí é uma gambiarrinha que os caras fazem, aí o cara tem que ser meio que eletrônico aí, aí você faz um rasgo aqui na, na, no cabinho, pega o positivo, descasca ele, e coloca aqui um, se eu não me engano, é um resistor, coloca um resistor aqui, aí, esse resistor, deixa, tão pouquinha, atenção aqui, que não carrega o celular, tá, então é dessa maneira, no Android, já no iOS, você tem a opção ali de, carregar, ou não carregar, tá, no Android, no, no, no iPhone, e, o, você respondeu, Luiz? Gambiarra, não, ajuste técnico, isso mesmo, Rodrigo, o que que é? Você respondeu, Luiz, BH, Romarques? Não, o que que ele falou? Ele falou, é isso aqui que eu tô falando, é isso aqui, é, é, sobre a, pra carregar o celular Android, o Japão 13, salve Douglas, eu Gabriel, e a todos tirando, o iOS, hoje, qual o mais indicado, para usar, com a, PPTJ, ó, nós, ó, entendeu, abri a boca agora, desculpa aí galera, o, já passou de uma hora de live aqui, eu tô em pé aqui galera, eu tenho que arrumar um banco, pra me sentar aqui, que é doido, fica uma hora em pé, eu fico um pouquinho na perna, um pouquinho na outra aqui, pra calibrar o peso aqui, já tô meio gordo, meio não né, é, é, por inteiro, deixa eu ler aqui, eu, o rapaz, ó cara, nós só temos dois sistemas operacionais, um é o Android, e outro é o iOS, eu recomendo o iOS, porque é o que o fabricante, recomenda aqui, em todas as suas caixas aqui ó, tá, opa, abri aqui, qual é o mais indicado, sim, calma aí, é, ó, isso, aqui, cadê, 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 todos aqui, é praticamente aqui, made in iPhone, aqui eu não vou achar agora, mas é made in iPhone, aqui ó, made in iPhone, feito para o iPhone, coloca ali Gabriel, pra ver se aparece aqui, não né, aparece aqui, não tem que chegar mais perto, não vai conseguir aparecer, tá vendo ó, ó, made in for iPhone aqui, tá vendo, então todos os, posso voltar? Pode, então todos os, os drones DJI, já é feito pro iPhone, eu uso o iPhone, não é por luxo, é por, é por necessidade, de voar com os drones DJI, aí, pra você, eu falar que um celular não vai comprar esse, eu não vou falar, porque pode ser que dê algum problema, eu recomendo que você, se você quiser comprar um Android, procura pela especificação aí, de um Snapdragon, da linha 800, que é a mais top aí, dos processadores, do, da linha Android, então você comprando um celular com o Snapdragon linha 800, você vai ter um bom celular, e ele provavelmente vai ter um bom desempenho nos seus voos aí, com o DJI, tá bom? Ó, o João Francisco fez uma doação de 5 reais, Douglas, então, eu faço voo com a bateria até 25%, posso deixá-las guardadas por longo tempo? Por longo tempo, depende do longo tempo que você tá falando, tá, o João, tá, depende do tempo que você tá falando, longo tempo aí, às vezes, um mês aí, pode deixar tranquilo, agora, se você, deixa aí, três, seis meses aí, é perigoso você ter problema, você tem que prestar atenção, se não tá, baixando carga da sua bateria aí, tá, bateria é um problema, se você deixar ela, parada, ela vai danificar, tá, quem tiver pergunta aí, já manda, e falta nove likes pra oitenta, bora, nove likes pra oitenta, Gabriel, nossa senhora, então, senta o dedo no like aí, galera, pra ver se a gente chega nos oitenta likes, que a gente já vai terminar essa live aí, já já, tá, já é, já é, já é uma hora e seis minutos, já é uma hora e seis minutos de live aí, ó, o Felipe XJ6, Portugal, boa noite, boa noite, ó, o Edilson Lima fez uma doação através do Superchat, ó, o Edilson Lima, além de participar com uma cota por ser membro, ele também fez a doação através do Superchat de dez reais, vai concorrer também ao dronezinho Telo, que está aqui o danadinho aqui, tá, então, tá aqui, e eu não sei por que que eu tô com esse cabo aqui do, 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 do coisa, do tipo C, tem alguém perguntando alguma coisa, Gabriel? o, o, o Elisio só falou, o iPhone quando esquenta, a tela escurece, o iPhone quando esquenta a tela escurece, cara, o, quando você deixa o brilho de tela muito alto, qualquer, qualquer aparelho, ele vai esquentar muito, o iPhone também esquenta pra danado, quando ele tá com o brilho de tela alto, mas, eu não tenho problema com o meu aqui de escurecer não, Só falar que é porque o modo De brilho automático é ligado É, pode ser que o modo De brilho automático seu Esteja acionado Deixa ele em manual ali Não deixa no brilho automático não Que pode ser isso aí que atrapalha aqui O Tubarão da Serra Show, obrigado pela informação Gambiarra não, ajuste técnico É isso aí Bora galera, mandar uma pergunta aí Para responder Galera, se vocês não tiverem nenhuma dúvida A gente já vai já já Encerrar por aqui, tá E agradecendo a todos aí Que sempre estão nas lives aí Ó galera, é o seguinte Eu tenho aqui Eu tenho várias Coisinhas aqui Para Que eu recebi De lojas lá Eu tenho transmissor Tem umas coisinhas aqui Que eu vou Eu vou Eu vou fazer Sorteios No Instagram Eu acho, tá? Eu vou ver como que eu vou fazer aqui Para Fazer para vocês Por esses dias Vou separar Tem o Fli Fli Tem umas coisinhas O Fli Fli Eu paguei mil e poucos reais Aqui Não sei o que eu vou fazer dele aqui Bastante gente Queria comprar E acabou Ficando aí parado E umas coisinhas aqui Que eu tenho que juntar aí Para ver se a gente consegue Sortear aí Vamos ver se a gente faz Um bingo aí também Para a semana que vem aí Tá? E Se inscrevam lá No canal Drone da Sorte Me Me Sigam no Instagram No Facebook No Twitter E vamos que vamos O modelo Desse iPhone Aqui Esse aqui é o 11 Tá Ô Tony Esse aqui é o 11 Pro Ó O Mavic 3 Parece um sapo grande E papo cheio Vou no brejo Pegar um sapinho desse KKKKK É Um sapinho desse Eu queria também Viu Sapinho bonitinho Bonitinho Danadinho Parece um guajiguazinho Um zoiudinho Sapinho zoiudinho Tá igualzinho Tem uma Turma que colocou Até uma cobrinha Assim do lado Assim era igual Uma cobra também Da hora Da hora Qual o filtro Que você indica Para usar no Mini 2 Cara Tem várias marcas Aí Tem desde Marcas simples Até marcas Aí Caras Tá Mas É Eu tenho O Polar Pro Tem aí Eu tenho o Simplesinho Que é o Sunny Life Tem agora Um que Lançou aí Que tá fazendo sucesso Aí também O Freewell Tem várias marcas Aí Aí tem ND8 ND16 ND32 ND64 E por aí Vai Aí vai do Do horário Que você está gravando E o que Tipo de imagem Que você quer captar Tá Aí vai do seu bolso Aí Desde o mais baratinho Até o mais caro Aí Cacau É isso aí É isso aí Se não tiver Nenhuma dúvida Aí Gabriel Nós vamos Encerrar Aí Bora Antes Mesmo de finalizar A gente precisa de 5 likes Aí pra bater 80 Aí galera Bora Então 5 likes Então 5 likes aí Pra gente Bater 80 likes Aí galera Senta o dedo No like Aí pra Ajudar Aí E a gente Já Vai encerrar Aqui As 9h15 Aí Tá galera Se tiver Pergunta Quem tiver Pergunta Deixa aí Ó Luiz É assim Esse Esse Sunny Life Eu já Trouxe ele Aqui no No canal É uma Como que eu digo Assim É É São filtros Bom Só que Eles são Baratinhos Tá Então Quer dizer Que você não vai ter Aquela qualidade Tão boa Quanto Mais caro Lá Um Mais Top De linha Já Banggood Já me enviou Várias vezes Filtros Sunny Life Aqui Tá E alguns deles Às vezes tinham Alguma manchinha Assim Alguma coisinha Algum detalhezinho Mas Isso Há tempos Atrás Agora Hoje em dia Devem estar Bem melhores Tá Então É tudo Aquela coisa Vai atender Aí Vai te dar Uma ajuda Boa Mas Quanto melhor A marca E a qualidade Do produto Melhor Vai ser O seu desempenho Mas Já ajuda Bastante Tá bom Já ajuda Bastante Sim O Fábio Boa noite O Felipe Cardoso Boa noite Opa Fábio Souza Felipe O Felipe Cardoso Quais drones São esses Três Aí Esse aqui É o Mini 2 Tá O Mini 2 O Air 2S Tá DJI Air 2S E o Mavic 2 Pro Aqui Tá Esse aqui É o drone De entrada DJI Esse aqui O drone Intermediário DJI E esse aqui O mais top DJI Da linha Consumo O Mário Kia Salve Salve Mário Sempre participando Das ações Entre amigos Douglas Nossa opinião Qual o melhor Da categoria Dos Mini Esse aqui Tá Esse aqui Ó O Zino Que tá Saiu aí E tal Tem sensor E tudo Aquelas coisas Mas tá deixando A desejar Em muitas coisas Principalmente Aquecimento Do aparelho Então Hoje Não tem pra bater No Mini 2 Tá lançando aí O Altel Evo Também Vamos esperar E espero que seja Melhor que esse aqui Pra ver se a DJI Melhora também Então quanto melhor O concorrente fica Melhor Os equipamentos Da DJI Tendem a melhorar Também né Então Mas hoje Dos Minis O Mini 2 É o que Não que ele seja A prova De falhas De defeitos Que isso aí Também tem defeito Pra caramba Aí também Com No decorrer Do tempo De uso dele Tá bom galera Ele Tem época Dependendo Da época Do ano Que tá muito Quente e úmido A câmera dele Dá uma embaçada Então Ele dá uns errinhos Aí De aplicativo E coisa e tal Mas é o que a gente Tem de melhor Hoje nos drones De entrada Hoje em dia Deu sub 250 Na minha opinião Tá O Felipe O Felipe Cardoso Eu moro ao lado Do Paraguai E vou buscar amanhã Ou um Mavic Air 2S Ou Mavic Air 2 Pro Porém Estou em dúvida O Felipe Cardoso Você não vai achar O Mavic Air 2 Pro Esse aqui é o Mavic Air 2 Pro Esse aqui é o Mavic Air 2S Tá Air 2S Aí Mas você vai fazer uma boa aquisição Tanto o Air 2S Como o Mavic 2 Pro O Mavic 2 Pro Tá difícil pra achar lá no Paraguai Tá difícil O Carlos Eduardo Qual você gosta mais Desses três aí Cara Esse aqui é o drone Que eu sempre Ó Desde quando lançou Esse aqui eu comprei Um desse Pro meu Pro meu Evento aqui De Cajati Aqui no dia 30 de setembro De 2018 2017 Né Foi 2017 Não lembro agora de cabeça Não tem nem data aqui Foi 2017 Eu comprei Foi 2017 Foi Eu comprei Chegou uma semana Depois do evento aqui Chegou em setembro Outubro Mais ou menos Na primeira semana De outubro Foi em agosto Chegou na primeira semana De setembro Então Desde quando lançou Esse drone aqui Esse é o drone Que eu já Que eu mais voei Foi os Mavic 2 Esse drone aqui É o que eu uso Hoje em dia E sempre usei aqui Pra trabalho com ele Antes era o Phantom 4 Pro Depois que lançou Esse aqui Eu fiquei mais Por conta disso aqui As imagens do Phantom 4 Pro É melhor Só que Esse aqui É a portabilidade Dele Tudo A praticidade dele É muito boa Então Esse aqui É o que eu mais Tenho apego Por ele Me trazer Retorno Financeiro Que eu trabalho Com ele Mas hoje em dia Esse aqui É o que eu Estou praticamente A maioria dos voos Do canal E tudo mais Agora Eu quero ver Se eu fico Com o Air 2S Pra mim Debulhar ele mais Pra ver Pra sentir Mais A qualidade Dele Aqui Eu não sei Se eu vou ficar Com esse aqui Apesar que eu já Vou colocar na ação Entre amigos Ou vou comprar um Pra ficar com Que esse drone Aqui é muito caro Esse aqui já Um pouquinho mais Em conta Tem todos os sensores E tem toda a qualidade Que tá se aproximando Desse aqui Então provavelmente Eu Eu fique com um Desse aqui Até chegar O Mavic 3 Apesar que eu quero Ficar com esse aqui Pra fazer a comparação Entre o Mavic 3 Mas O que eu mais Voei E o que eu mais Tive retorno Financeiro É com esse aqui Então Esse drone aqui Sempre vai me acompanhar Aqui até que seja Lançado O melhor que ele Que no caso Agora Acredito que vai ser Esse Mavic 3 Aí eu Eu Pego Posso até me desfazer De ele aí Com muita dor No coração Mas Até desfaço Ó Elder Olliani Mini S Vale a pena? Cara Se você Tá com pouca grana Vale a pena Se não Vai direto Pra esse aqui Tá? Pro Mini 2 O Henrique Garcia De Andrade Air 2S Não tem como fazer Plan Plan Onde? Vou No drone Deploy No drone Deploy Ainda não Ainda não Já já Eles liberam aí Mas ainda não Agora acabou a pergunta Acabou a pergunta aí Então nós já vamos Encerrar por aqui Né Gabriel Uma hora e vinte De live Já tá bom aí Batei Muitenta likes Valeu galera Henrique O Air 2 Está com imagens melhores Que o Mavic 2 Pro Acho que por ser Mais atual Mesmo usando câmera igual Não Não tá melhor não Isso aí pode ser Sua opinião Tá? Se você acha Que tá melhor Beleza Eu acho que não Ainda Tá? Não ainda Falta Carlos Eduardo De Oliveira Batista Você já pensou Em colocar Câmera zoom No seu Mavic Pro 2 Eu não vejo a necessidade Eu já tive os dois Aqui Eu já trouxe os dois Aqui no canal Eu já trouxe Acho que três Mavic 2 1 aqui Pode ser que eu traga Outro Mavic 2 1 aqui também Tá? Mas Não Não tive a vontade Não Tá? Pra comprar uma câmera Só pra fazer isso Não vejo necessidade Ó Helder Qual cartão de memória Recomenda? Cartão de memória Que seja Classe A2 Tá? A2 Qualquer marca Que você goste Desde que ele seja A2 Tem o A1 O A2 É a velocidade Dele é maior Todos com a classe A2 Vão te atender Aí com os drones DJI Tá bom? O Mavic 2 Pro Tem imagens melhores Que o Mavic Air 2S Eu também acho Viu O Felipe Eu também acho Tem uma Acho Tanto é Que os valores A classe É diferente Esse aqui É a linha intermediária E esse aqui É a linha Já mais Profissional Aí Gabriel Então acho que é isso aí Né galera A galera que não deixou Aquele like Senta o dedo no like O Helder Ociane Oliane Né? Helder Oliane Helder Oliane O Renato Rezende Drones Live top demais Obrigado Renato Obrigado a todos De coração mesmo E Gabriel Tem alguma Pergunta aí? Não tem? Ninguém fez mais pergunta Só agradecendo Obrigado aí E vamos tá Acho que finalizando Na live Né galera? E vamos que vamos Né Gabriel Acho que vamos finalizando Aí chega aí Gabriel pra turma Ver você E vamos Encerrando por aí Se você não deixou Aquele like Manda um recado Aí pra turma Gabriel Ó Já tenho a agradecer Uma semana aí Junto com meu pai Aqui Ué Hoje eu tô Não tô me dando palavras E vamos que vamos E vamos que vamos Obrigado aí Gabriel Obrigado a todos E a gente vai Encerrando por aí Edilson Lima Uma ótima semana A todos O Mário Kia Boa semana A todos E acho que é isso aí Né Gabriel É isso Tem mais alguma dúvida Gilberto de Araújo Lima Uma ótima semana Pra você E vamos que vamos Né Valeu galera Valeu Isso aí galera Então vamos encerrando Por aqui Gabriel pode Deixar Ou Se Se